A polícia militar foi acionada por populares que encontraram o corpo em um dos acessos ao cemitério de Itapejara do Oeste há poucos dias atrás. O homem estava caído no local onde está a cruz para o acendimento de velas do cemitério. A vítima foi identificada como Jacir Gomes, 27 anos, era casado e morava na casa de seu pai Sebastião Gomes, a duas quadras do local. Seu Sebastião Gomes, no dia do crime, disse à TV Sudoeste que o filho saiu de casa na tarde do dia anterior, por volta das quatro horas. Ele então disse, eu vou lá pegar meu fuminho, mas já volto, porque ele sempre, quando ele ia buscar o fuminho dele, ele já retornava para casa. E ele achou, a noite não veio, não veio, não veio, a mulher dele preocupada. E daí, digo, mas ele acostumado, ele saia e voltava e não retornou. A Polícia Civil iniciou as investigações logo após o crime. O trabalho identificou a autora. Segundo o delegado, Éder Alves de Oliveira, que preside o inquérito, trata-se de Valdecir Macoski, vulgo índio, residente em Itapejara do Oeste, cuja prisão preventiva já foi autorizada pela Justiça. No curso das investigações, foram reunidos elementos suficientes acerca da autoria desse homicídio. De acordo com os elementos de informação que instruem o inquérito policial, nós representamos pela prisão preventiva do suspeito. Embora tenha sido realizada a diligência por parte da nossa equipe de investigação, ainda não foi possível dar fiel cumprimento a este mandato, em virtude do investigado encontrar esse foragido do Distrito da Culpa, com o nítido propósito de afastar a aplicação da lei penal. Trata-se do indivíduo Valdecir Macoski, que atende pela alcunha de índio, morador do município de Itapejara. Como é que se chegou à identidade do autor? Dentro dos elementos de informação que instruem o inquérito policial, foram encontrados indícios de objetos que relacionam ele como o autor deste delito, inclusive provas testemunhais que indicam ele como desafeto da vítima. Foi feito diligência na situação do homicídio e chegou a essa conclusão, com base em fortes indícios, de ser ele o possível autor. A motivação, então, pode ter sido rixa antiga já, mas isso ainda vai ser apurado? Sim, é algo que ainda vai ser apurado, mas de acordo com os elementos que nós temos até o momento, seria sim que são desafetos que tiveram conflitos ao longo dos anos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.